Olá, minhas amigas! Eu estou continuando a história da Cristianismo. A amiga minha contou tudo para mim. Ele era um homem sabido, sabe? Ele tinha doutorada, porra doutorada, em um bocado de coisa, sabe? Aí ele falou, José Matuto, vou falar para você. Então, quando a Império Romana começou a desmoronar, aí o seguinte, eles inventaram, uniram com os cristãs, porque já tinha muitos cristãs que já pertenciam ao Império. Era soldado, era exonerado, tudo já... Aquelas pessoas ricos tomaram conta da igreja e abandonaram as pessoas pobres que seguiam o cristianismo verdadeiro. O cristianismo de Pala. Igreja de Adicéia, eles quebraram até a Igreja de Adicéia, quebraram tudo, acabaram com tudo. Aí ficou o cristianismo, cartórica, cartórica. Aí tinha que seguir um tal de purgatória, inferna, inventaram tudo para poder manipular o povo, para o povo ficar com medo, para o povo não revoltar contra eles, para não acabar mais o Império, para poder manter o Império Romano. Então, o purgatório, ele falou para mim que era um lugar que existia na terra, onde há seis mil anos já existia esse lugar, onde matava as pessoas, ou então as pessoas, eles pegavam as pessoas, soltavam num vale. Um vale, um vale onde saia fogo de dentro da terra, assim igual a Alartona, né? Alartona. Ou é a Alartona, nos Estados Unidos, a parca de Alartona. Não sai fogo de lá da terra? Lá tinha um vale também, lá para aquelas bandas lá do Oriente, um vale que eles jogavam as pessoas vivas lá dentro. Jogavam também mortos, animavam mortos e tudo, perto da cidade, o vale. E saia fogo do céu, um tipo de vale-cão, vale-cão. E ali eles chamavam aquilo de inferna, porque as pessoas só estavam vivas e muitas pessoas passavam uma semana para morrer lá dentro, duas semanas, iam jogando em gente e as pessoas pensavam que era a mesma pessoa. E jogavam uma pessoa morta em cima da outra, os bichos iam comendo as pessoas, e comiam uma e passavam para a outra. E nunca os bichos paravam de comer as pessoas, porque tinha muito bicho. A polva era má. Aí lá inventaram esse negócio de purgatória através disso aí, que ele falou para mim. E purgatória, tudo que vai para o inferno, mentira, mentira, tudo mentira. Para poder manipular o povo, para o povo não se revoltar mais contra eles. Aí eles inventaram também. Ele falou para mim, inventaram, depois que tomaram lá e tomaram a castanha da nopa. Eles falam que é barbo, barbo. Mas não é barbo não, é as pessoas donas mesmo. Aí eles correram para cá, para modificar a Impéria do Ocidente, na Roma. Ele falou da Roma para mim. Eu falei, monstro, quem vai a Roma, todo o caminho vai para Roma. Ele falou, sim, vai sim. Eu falei, eu já ouvi falar nisso, todo o caminho vai para Roma. Então, eu falei, eu quero falar de Roma para mim, fala. Ele falou, olha, lá tinha, começou a papada. Começou o Império Bejantina. Ele falou do Império Bejantina. Que era atrocidade, muito atrocidade com as pessoas. As pessoas tinham que seguir eles. Tinha um tal de homem chamado Carlos Maga. Carlos Maga. Carlos Maga. Um homem que disse que ele sabia. Diz que ele queria ensinar as povas. Diz que ele não sabia ler. Me falaram, né? Que ele é igual eu. Não sabia ler. Carlos Maga. Depois, teve uma tal das casadas, coisadas. Que eles queriam tomar a Jerusalém de outros povos, sabe? E foi um quebra-par danado nessa época. Das coisadas, sabe? Foi morte para todo lado. Morte adoidada, sabe? Porque o cristianismo tinha várias doutrinas de cristianismo. Ninguém aceitava, sabe? Isso e continuou as pessoas brigando pela religião. O Marcia nunca gostou disso, não, sabe? O verdadeiro Messia, que é a Messia, né? Ele não gostava. Ele ficou triste. Ele não apareceu mais na terra, não. Por modo que ele ficou muito triste por causa disso, né? Porque as pessoas fez o nome dele dessas coisas. Então, ele contou para mim que também as pessoas que não seguiam aquela religião de São Ivan. E é tudo queimado na fogueira de São... São Ivan, não. São Ivan também é coisa deles, criado por eles. Porque São Ivan foi um atalho de Maria Salomé que fez uma fogueira e mandou cortar a cabeça de um homem chamado Jean Batista, que batizou o Messia. cortou e fez a fogueira de São Ivan. Tudo é coisa que não deve ser comemorado. Carnaval também não deve ser comemorado. É tudo coisa de desnizar, sabe? Então, ele inventou esse negócio. E, na Idade Média, as pessoas morriam com 35 anos. velhinho, já vem, de forma misélica. Aí, nasceu marcionaria naquela época. Laminismo, laminismo. Ele falou laminismo para mim. Uns quadros que saíam da vinda. Então, eu vou voltar para falar outros para vocês, contar outra história e continuar a terceira parte da história para vocês.